E aí família, tudo verde com vocês? Gente, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, contratações, parece que agora o Palmeiras vai no mercado contratar, então vocês vão receber tudo em primeira mão, tá bom? O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, então é só baixar, é o primeiro link aqui na descrição, você que gosta de acompanhar o campeonato europeu também, então você pode acompanhar aquele clube lá da sua preferência, e todos os campeonatos aqui também, Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo vocês acompanham em tempo real, tá bom? Então não percam mais tempo e baixem o aplicativo que o canal da Uma Palestrina aqui recomenda, joinha? Gente, não vou soltar o vinheta hoje, vamos direto aqui pras notícias, tá bom? Também não estou me sentindo muito bem, tive que ir num dentista hoje, precisei, vou precisar passar de novo, sou com uma dor aqui do lado dessa face, então vou precisar fazer um acompanhamento aí, vou tentar ser o mais breve possível, estou gravando hoje aqui por compromisso a vocês, mas não estou me sentindo bem, porque pra falar dói, pra comer dói, tudo tá? Enfim, eu vou passar algumas informações aqui pra vocês, vou começar falando sobre o Allianz Parque ter sido vetado pela CBF, também que o Luxemburgo pediu reforços, né, oficial aí, e que o... sobre essa negociação aí, esse buchiche com o Anderson Talisca, tá bom? Então você que está aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreva pra ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos, deixe o gostei se vocês gostaram do vídeo, tá bom? E ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações, eu trago aqui pra vocês. Vou começar falando então sobre o Allianz Parque, por que que o Allianz Parque foi vetado pela CBF? Vocês sabem que vai ter a fase eliminatória aí da Copa do Mundo em 2022, e por que que não vai ser no Allianz Parque? Surpresa, gente? Nada, né? Até porque jogador do Palmeiras mesmo ser convocado pra seleção, faz tempo que isso não acontece, né? Enfim, então foi vetado porque o campo do Palmeiras, e agora, né, vai ser sintético, e o do Atlético Paranaense também. Então por isso que vai ser vetado, porque segundo a CBF, não quer um campo sintético, diz que é apelação, algo do tipo. Nossa, gente, estou tão triste com uma notícia dessa, essa frase contém ironias, tá bom? Não estou nem aí, pra mim a única seleção que tem que jogar lá, é o Palmeiras, já acompanhei muita seleção, já torci muito hoje em dia, me desgastou, não tenho um pingo de vontade de ligar a televisão pra assistir Seleção Brasileira, Tite num comando, entendeu? Então que vá pra Itaquera, que lá também é... Itaquera é de todo mundo, né? Não só do Corinthians, desculpa aí, se tem corintiano que me acompanha, mas vocês sabem que vocês não pagaram o estádio, então é um estádio público. E também vai ter um jogo no... no Morumbi. Mas o Palmeiras foi descartado por causa do gramado, e eu acho isso apenas uma desculpa, porque nunca coloca um jogo da Seleção Brasileira aqui no estádio do Palmeiras, isso pra mim foi apenas uma desculpa. Beleza, eu acredito que o torcedor do Palmeiras tá nem aí pra isso também. Então eu queria trazer essa informação atualizadinha pra vocês, e agora falar aí sobre... o Luxemburgo ter pedido, né, reforços, então isso é uma coisa boa, uma novidade, por isso que eu coloquei notícia maravilhosa aí no título. Ele deu uma entrevista ontem pro Bem Amigos, eu não assisti, tá bom? Mas eu acabei vendo hoje, no qual ele fala que... o Palmeiras tá fazendo um trabalho diferente do que fez no ano passado, eu acho que também vocês não sabiam que ele tinha feito essa entrevista, ou muita gente já assistiu, mas enfim, né, achei bem interessante essa parte. No primeiro momento foi fazer trocas, que nós já fizemos algumas, liberamos alguns jogadores, montamos o elenco, e agora vamos dar tiro certo, ele usa essa expressão em jogadores, que achamos que precisamos para a temporada de 2020, então o Luxemburgo tá pedindo reforço, tá dizendo que nós vamos reforçar o Palmeiras, já veio o Vinas, né, que eu já falei dele aqui, que é um bom lateral, e que vai agregar muito ao Palmeiras aí nessa temporada, então vai vir outros, tá, vamos aguardar, o complicado é que algumas janelas já se fecharam, mas ainda tem algumas abertas, inclusive eu tinha feito um vídeo aqui uns, acho que a semana passada, falando das janelas aqui, o período que algumas fechavam e tudo mais, e também fiz um vídeo ontem, gente, muito importante, se você tá assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo de ontem, corram lá pra assistir, tá, ficou bem interessante, eu falando aí sobre a situação do Palmeiras, de ter feito aquele primeiro tempo horroroso, dando a minha opinião, falando exclusivo de alguns pontos, então vocês que não assistiram o vídeo ainda, vou deixar aqui no card, porque aqui a gente não passa pano, tem que falar, a gente fala mesmo, então assistam esse vídeo que eu fiz ontem, tá bom, e tem muito jogador ali que tá dormindo, né, então por isso que o Palmeiras precisa realmente ir no mercado pra ver se eles acordam, se eles vão querer ficar aqui, se vão negociar também, alguns jogadores, mais alguns jogadores, enfim, e aí tá todo mundo falando do Talisca, eu não tinha feito nenhum vídeo sobre ele ainda, algumas mídias fizeram, eu não fiz, mas em respeito a vocês que estão me perguntando, Cássia, você sabe se ele vai vir, parece que a novela Rony tá perto de um desfecho aí também, o que você tem pra falar sobre isso, eu falei pra vocês que sobre o Rony, eu não comentava mais aqui, desde que fosse oficial, a última notícia que eu fiquei sabendo, é que o Palmeiras tinha feito uma outra oferta, que o Corinthians saiu do negócio, sei lá, gente, pra mim isso já deu, já encheu o meu saco, e dizem que o Talisca seria o plano B do Palmeiras, gente, Talisca, melhor que Rony, se Talisca for o plano B do Palmeiras, o C vai ser quem então? Cristiano Ronaldo, Messi, e aí, né, porque em vez do plano ser pior que o primeiro, o plano B ser pior do que o plano A, tá sendo melhor, então, estou torcendo pra que isso aconteça, na verdade eu vi a torcida do Palmeiras eufórica nas redes sociais, falando que faria, uns falando de promessas aí, que compraria já a camisa do cara, e que colocaria o nome, e uma loucura, vocês sabem que ele foi, jogou na categoria de base do Vasco e do Bahia, e que ele saiu do Brasil jogando muito, tá, atualmente ele está num time da China, que eu não vou arriscar falar o nome aqui, que vocês sabem que pra falar nomes esquisitos aqui, a caça não se dá muito bem, ele está lá desde 2018, e ele acumula 44 jogos e 32 gols, além de muitas assistências, então ele é um meio atacante, que agregaria ali pro Palmeiras, e seria muito melhor que Rony, o único problema é que, ele ganha muito na China, vocês sabem que o salário da China é astronômico, né, mas nada que, é uma conversa, não faça com que ele possa vir, até porque, por causa desse coronavírus lá, que está acontecendo na China, gente, é um jogador que quer voltar para o Brasil, então quem sabe o Palmeiras não consiga um empréstimo, alguma troca, algum acordo pra que a China paga metade do salário, ele tem contrato com a China até 2022, ele tem 26 anos, então muitos acham que ele é mais velho, mas não, ele é um jogador novo ainda, e que eu acho que daria certo no Palmeiras, e prefiro ele do que essa novela Rony, que me encheu o saco, e encheu o saco mesmo, já está pior que São Paoli, né, o São Paoli foi definido em alguns dias ainda, semanas, o dele já está passando quase um mês, então vamos esperar, acho um pouco difícil a negociação, mas nada absurda, né, o Palmeiras pode conversar, o Anderson Barros pode tentar conversar, galeote é complicado, porque não é muito bom de negócio, né, mas enfim, deixa isso pra lá, então vamos esperar, se isso vai se concretizar, se tiver novas informações, eu trago pra vocês, por enquanto é bochicha, por enquanto é especulação, mas eu quis trazer esse conteúdo aqui pro canal, até pra dar a minha opinião, e ver a opinião de vocês também, como vocês me perguntaram nas redes sociais, estou trazendo a informação aqui, tá bom? Então o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, deixe o comentário de vocês, e até o próximo vídeo, gente, qualquer nova notícia, eu tô aqui de novo no canal, um beijo no coração, e avante palestra!